Deus Céu ao bem Cristo, céu ao bem O João que tem Cristo, céu ao bem Eu sei que estou presente Transparente Ninguém jamais me vê Por isso Céu ao bem Cristo, céu ao bem O João que tem Cristo, céu ao bem Eu sei que estou presente Transparente Ninguém jamais me vê Suponha que você é um cão E o mesmo que é tímido E o mesmo que é tímido E o mesmo que é tímido Tem sempre seu instante de fulgor É certo aquele alguém que sempre está O mesmo que é tímido O mesmo que é tímido Cristo, céu ao bem Eu sei que estou presente Transparente Transparente Ninguém jamais me vê E o mesmo que é tímido Não há ninguém Eu 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 Isso vai poder ter tomado muito tempo de me sentir Eu 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 Eu